Para você que tem uma estética ou que quer ter uma renda extra, você já experimentou os produtos da NewTen para bronzeamento? Pois se não experimentou, experimente. A NewTen tem um produto maravilhoso para bronzeamento a jato. A cor fica de 7 a 10 dias, ele não tem cheiro e a cor, gente, é incrível, é super natural. Eu sou o NewTen e a NewTen, além de atender o consumidor final, também atende ao profissional. Então, bronzeamento com a NewTen, entre em contato através desse arroba que está aqui no nosso GC.